Saudações, tartarugas, otakus e acrianos, aqui quem fala é o Rodger, e sempre vindo para mais uma obra audiovisual. Bom, nesse vídeo eu vou estar mostrando aquele lance lá que eu falei que até todo final do mês, que é uma junção de umas que linhas que eu faço de um evento que tem toda semana no grupo Casa dos Meagles no Facebook. Eu recomendo, ele é muito bom, lá é o maior grupo de arte de Pokémon brasileiro. Lá você pode fazer fanart de Pokémon, criar seus próprios fakemons, criar sua própria região, esses bagulhos lá. Mas é muito bom, recomendo e acesse. Bom, voltando ao vídeo, esse concurso entre aspas que tem lá, que é o Pokémon da semana. Já lá eu faço umas tirinhas humorizando, tentando tirar alguma piada desse Pokémon. Então nesse vídeo eu vou estar mostrando nesse mês, e mês que vem no final dele vai mostrar nesse mês. Você entendeu o que eu quis ver, então vamos com o vídeo. Número 1, Golizoporte. Número 2, Clink. Ai mano, finalmente vamos evoluir juntos. É mesmo, cara. Oh, por que que isso é ele evolui? Cadê meu rosto? Caramba, eu ganhei um bambolê. Oi, meu nome é Cléber. Tá bom, eu existo. Número 3, o M. Número 4, Punchean. Número 4, Punchean. Segure o Punchean. Amarre o Punchean. Segure o Punchean. Esse alvo o Punchean arrebentando do pedaço. Joga lá no meio, mete cima, mete baixo. Esse alvo o Punchean arrebentando é nada. Seu caro no meio, mete cima, mete baixo. Segure o Punchean. Amarre o Punchean. Segure o Punchean. Segure o Punchean. Amarre o Punchean. Segure o Punchean. O que que eu tô fazendo na minha vida, pelo amor de Deus? Bom, já sabe. Se inscreve, dá o like, ativa o sininho e essas medigagens aí à toa. Então, esse é o fim de outra obra audiovisual. E falou... Dois likes!